Bem-vindos a mais um vídeo com um divertido canal do YouTube! Então hoje a gente vai falar de um tema que talvez você já tenha se perguntado, então, por que os egípcios representavam as pessoas de lado? Então a gente vê muitas representações egípcias, sejam pinturas, que a gente vê muitos afrescos, né, em tumbas, por exemplo, mas não só tumbas, em outros tipos de locais também. E a gente tem também alguns autorrelevos, que são, então, esculturas que saem um pouquinho pra fora, assim, que a gente chama de autorrelevos, e a gente tem, então, um monte de obras de arte que representam as pessoas de uma maneira que às vezes parece um pouco estranha, então a pessoa meio de lado, por isso que quando a gente vai fazer brincadeirinha de, né, olha, estou sendo egípcio, a gente fala assim, né, porque a gente vê muitas vezes as pessoas representadas de lado. Então por que se representar desse jeito? Então, primeiro a gente tem que saber que essa representação um pouco estranha não é necessariamente estranha para os egípcios, então é um tipo de representação que a gente chama de estilizada, tem um vídeo só sobre isso aqui no canal. Então, representação estilizada não é aquela representação que tenta copiar exatamente a realidade, e que você usa muitos sombriados para dar volume e tal. Aqui na representação egípcia é uma representação muito mais achatada, e com os traços básicos aí, né, uma representação estilizada para que se reconheça aquela figura. Então usa esses traços básicos para que se consiga reconhecer uma determinada figura. Não existe uma vontade de tentar imitar a realidade, então a gente já começa por isso, não é, ah, o Edson não sabe, não era essa a intenção, o representar o real não era a intenção, era algo muito simbólico, então todas essas pinturas, esculturas e afins, muitas vezes tinham funções importantes. Então, por exemplo, você está numa tumba, às vezes tinha lá uma representação, sei lá, de comida. Então, ah, vai ter comida para o morto na outra vida. Enfim, uma série de motivos aí, então, com um significado importante e com uma função. Não é só, ah, vou deixar bonito. Não é essa a ideia. Então, não precisa ser uma representação exata da realidade. Para eles isso não era importante. Dito isso, então por que eles representavam de lado? Porque para os egípcios, o importante era representar todas as partes do corpo. Então, para eles, por exemplo, uma foto que a gente tirou de uma selfie que posta no Instagram, que você posta assim, minha mão não está aparecendo aqui, né? Então, para eles, o que não está aparecendo é como se não existisse. Então, aqui, essa mão, se eu tivesse uma pintura egípcia, eu sou uma pessoa sem mão. Porque a mão não está aqui, não existe. Então, por exemplo, se estivessem representando aí servos que iam servir o morto na vida após a morte. Como é que o servo vai, por exemplo, conseguir servir o morto se ele não tiver a mão? Não pode. Então, tem que representar todas as partes do corpo. E para eles, era importante representar essas partes do corpo do seu ponto de vista mais característico. Então, muitas vezes a gente tem pessoinhas assim, em representações egípcias, assim, né? Porque é muito mais fácil você reconhecer uma mão quando ela está dessa maneira, vista desse ângulo, desse ponto de vista, do que quando a mão está assim, né? Mais difícil ver que é uma mão se só tem um desenho assim, certo? Então, a mão, por exemplo, é representada assim. É meio difícil, mas representada assim. Os pés, geralmente, são representados de lado. Então, você tem muitas vezes personagens representados com o tronco de frente, mas com as perninhas de lado. Então, às vezes, parece que a pessoa está fazendo todo um esforço ali para ficar naquela posição. Mas, então, é por isso que todas as partes do corpo têm que ser representadas e de seu ponto mais característico. Então, não é que o egípcio não sabia desenhar, mas simplesmente ele tinha suas próprias regras de representação para representar o que era importante e da maneira que era importante para essa função que eles tinham para essas obras. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Aqui no canal, a gente tem vários vídeos sobre arte egípcia. Tem uma playlist só sobre isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, na descrição do vídeo. E também no meu curso completo de História da Arte, vocês têm uma aula inteirinha só sobre arte egípcia, explicando tudinho, como começou e do começo até o final. É isso, os seus 3 mil anos de história, mais ou menos. Então, se você quiser conhecer meu curso completo de História da Arte, o link também está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, é isso. Beijinhos e até a próxima.